Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, eu sou o pastor Antônio Júnior, eu quero trazer uma palavra que vai tocar o seu coração e vai fazer você refletir sobre a forma com que você está lidando com os problemas e os desafios que surgem no seu caminho. Eu também quero te ajudar a repensar a sua vida com Deus, pra que você não deixe de viver os planos que ele já traçou pra você. Amém? E ao final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir que Deus te cubra de bênçãos e que o senhor te capacite a fazer a vontade dele. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Me responda uma coisa, você é daquelas pessoas que vivem deixando tudo pra depois e que sempre dá uma desculpa, um jeito de fugir daquele desafio que surge na sua vida? Se a sua resposta foi sim, eu preciso te dizer uma coisa, infelizmente, os seus problemas não vão se resolver como se fosse num passe de mágica, só porque você não quis lidar com eles. Na verdade, eles vão se multiplicar se você continuar agindo de forma irresponsável e não importa o quanto você corra dos seus problemas, o quanto você tente fingir que eles não existem, você não vai escapar deles enquanto você não resolvê-los, tá certo? E por isso eu quero refletir com você sobre a história de um homem chamado Jonas. Eu acredito que todo mundo já conhece a história dele, mas eu vou relembrar aqui pra você e nós vamos ver o que aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que Deus um dia ordenou que Jonas ele fosse até uma cidade chamada Nínive e que ele pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, aquelas pessoas, elas sofreriam o castigo de Deus, porque era um povo muito mal, um povo que não queria saber de obedecer a Deus e eles faziam muitas atrocidades. E sabe o que que aconteceu? Jonas, ele fugiu do chamado de Deus. Ele não atendeu aquele chamado. Pelo contrário, ele pegou uma embarcação e ele fugiu pra outro lugar que era no sentido oposto e Jonas acreditava que se ele se afastasse daquele problema, tudo iria ficar bem e ele poderia seguir com a sua vida tranquilamente. Quantas vezes, né irmãos? A gente acha que se a gente fugir do problema, nós vamos conseguir encontrar paz, tranquilidade, mas isso não é verdade. Mas não foi isso que aconteceu com Jonas, porque assim que ele entrou naquela embarcação pra ir pra um lugar bem distante, longe daquele desafio, Deus fez com que uma grande tempestade viesse naquele barco e aqueles homens que controlavam o barco, eles tiraram a sorte pra ver quem tinha feito aquilo, quem estava causando aquela tempestade e acredite, a sorte caiu em Jonas e Jonas estava dormindo embaixo na embarcação e ele então foi acordado por aqueles homens, aqueles homens estavam desesperados porque com certeza aquele barco iria afundar e eles perguntaram, você fez alguma coisa de errado? Você está devendo pra Deus? Por que que está acontecendo essa tempestade? E Jonas abriu o jogo, ele falou, realmente, eu estou fugindo de Deus e por isso ele está permitindo essa tempestade e naquele momento, aqueles homens não tiveram escolha, eles tiveram que jogar Jonas no mar e quando eles jogaram Jonas no mar, Deus teve misericórdia daquele homem e Deus poupou a vida dele, fazendo com que um grande peixe o engolisse e durante os três dias em que Jonas ficou preso dentro daquele grande animal, Jonas refletiu sobre o pecado que ele cometeu ao não cumprir aquele chamado, aquela missão que Deus tinha pra ele e ele então se arrependeu, eu imagino que deve ter sido terrível ficar dentro daquele animal, aquele local escuro, sujo e ele então pediu perdão a Deus. O peixe então, o que que ele fez? Ele devolveu Jonas a terra firme e então, depois de tanto sofrimento, Jonas foi até Nínive e ele pregou a palavra. Você já ouviu aquela frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, ele infelizmente teve que sofrer pra atender a voz de Deus e vamos ver qual foi o resultado de Jonas ter atendido o chamado de Deus. Está lá no livro de Jonas, capítulo três, do versículo três em diante, diz assim ó, Jonas obedeceu a palavra do senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha isso, irmãos, Jonas, ele entrou naquela cidade e a Bíblia diz que ele saiu correndo e anunciando e o que demorava três dias pra atravessar aquela cidade, Jonas atravessou em apenas um dia e ele trazia uma mensagem dura, aquele tipo de mensagem que ninguém quer ouvir e ele disse, olha, daqui quarenta dias Nínive será destruída, arrependam-se dos seus pecados. Então, Deus viu o arrependimento daquele povo, apesar das suas maldades e eles se arrependeram verdadeiramente. A Bíblia diz que o arrependimento deles foi tão grande que eles mandaram até os animais jejuarem junto com eles e Deus então viu aquela sinceridade, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, ou seja, um coração que reconhece as suas falhas e que se arrepende de verdade. E qual é a lição que nós tiramos dessa história? Nós entendemos uma coisa, que Deus tem bênçãos pra vida de cada um de nós. Deus tem poder, Deus tem amor, Deus tem cura, Deus tem milagres, Deus quer nos usar, Deus tem tantas bênçãos, mas pra isso, nós precisamos ter coragem de enfrentar os desafios que Deus vai colocar no nosso caminho. Deus tem muitos desafios pra nós, irmãos, sabe por quê? Porque Deus quer nos moldar, Deus quer trabalhar em nós e Deus sabe que se não vier os desafios, nós vamos nos acomodar, nós vamos relaxar na nossa vida cristã. Então, às vezes surge um problema, um desafio na sua frente que é muito maior do que você consegue resolver, mas é isso que vai fazer você depender do senhor, você confiar no milagre, no poder de Deus, sabe? E Jonas precisou passar por tudo isso pra ele entender que a obra é do senhor, a obra não é dele, ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que abrir a boca e anunciar o que Deus tinha mandado, sabe? Muitas vezes a gente sofre porque nós queremos carregar o peso, o fardo de ter que salvar as pessoas e ninguém salva as pessoas, ninguém converte ninguém, quem convence o do pecado é o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem toca nas pessoas, o nosso papel é falar do evangelho, o nosso papel é orar por elas, mas quem faz a obra é Deus e nós vemos aqui que Jonas se tornou o maior evangelista que já existiu, porque todos se arrependeram com a mensagem dele, glória a Deus, então meu irmão, Deus quer te usar também e quem vai fazer essa obra, você não precisa preocupar, porque isso é do senhor, essa obra é de Deus, amém? Então, antes de nós orarmos, eu quero que você reflitem na sua vida, qual o problema você precisa enfrentar hoje? O que é que está fazendo com que você perca as suas forças? O que está te deixando tão triste ultimamente? Se prepare para resolver essas questões ruins hoje, em vez de fugir delas, não deixe pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje, não dê lugar ao inimigo, sabe, não importa o quanto você falhou no passado, Deus pode escrever uma nova história através do sangue de Jesus, que a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado, então não importa o que você precisa enfrentar, porque na força do senhor, você vai derrotar, tudo posso naquele que me fortalece, tome posse disso, amém? E por fim, eu quero ler só com você um versículo que está lá em Efésios, capítulo seis, em que o apóstolo Paulo, ele nos dá um recado e depois nós vamos orar, tá bom? Está escrito assim ó, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos vestir mais uma parte da armadura, que é a oração, nós vamos nos levantar contra o inimigo, contra aquilo que tem nos derrubado, nos entristecido e nós vamos pedir a Deus que intervenha em nosso favor, amém? Feche os seus olhos agora, porque eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença para aclamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo essa mensagem e que ela possa, ó Deus, em todo o momento, seja na alegria ou nas lutas, sentir a tua presença e ter a certeza de que ela não está sozinha, ó Deus. Muitas vezes, senhor, os problemas, eles tentam abalar a nossa fé, muitas vezes, o pecado, as trevas, tentam sufocar a nossa alegria, a nossa fé e por isso que eu venho pedir em favor dos meus irmãos, senhor, tenha misericórdia de nós, muitas vezes, nós nos acomodamos, nós não queremos enfrentar o problema de frente, mas o senhor está nos chamando para vestirmos a nossa armadura, para resistirmos ao dia mal, para resistirmos ao poder das trevas, através do nome e do sangue de Jesus. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós temos fugido dos problemas, dos desafios que o senhor coloca no nosso caminho, quantas vezes somos tímidos, temos vergonha de falar do teu amor, quantas vezes temos medo do que as pessoas vão pensar, ô meu pai, tem misericórdia de nós, muitas vezes nós não fazemos simplesmente por preguiça, porque não queremos sair da zona de conforto, sendo que a tua palavra diz que a bênção do senhor é sobre todos aqueles que seguem a Jesus, então meu pai, eu creio, existe uma benção preparada pra nós, mas nós precisamos em primeiro lugar, atender ao teu chamado, sermos obedientes, por isso meu pai, ilumine a mente dessa pessoa nesse dia, pra que ela tenha sabedoria e o discernimento necessário, para ela identificar e resolver tudo aquilo que for colocado diante dela, não deixo a Deus que nós façamos como Jonas e que a gente fuja e sofra as consequências pra só depois de obedecer, quantas pessoas meu pai tem vindo pela dor, poderiam ter vindo pelo amor, mas mesmo assim, o senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque o senhor nos ama, o senhor não quer que nós soframos as consequências do pecado, da desobediência, por isso eu creio que agora a tua misericórdia está vindo sobre nós e o senhor está nos fortalecendo pra enfrentarmos mais um dia. Oh Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, o senhor é quem nos reveste de força e nos faz saltar muralhas, como diz a tua palavra. Oh Deus, obrigado pelo teu cuidado, porque o senhor é aquele que nos guia com segurança no deserto, o senhor não deixará que nós fiquemos prostrados, por isso eu intercedo a Deus, por essa pessoa que está de cama, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que tem sofrido as dores deste mundo, as aflições deste mundo, Jesus, coloca bom ânimo, coloca, Senhor, um renovo sobre a nossa vida, essa pessoa, meu pai, que está sem condição financeira, está brigando no casamento, na família, ou essa pessoa, meu pai, que está desempregada, essa pessoa que não tem o que fazer da vida, a não ser te buscar, a única força que ela tem é pra orar e pra clamar ao senhor, por isso atende, meu pai, essa pessoa, assim como o senhor mudou a minha vida um dia, no qual eu clamava, tem misericórdia de mim, eu estava, meu pai, no fundo do poço, mas a tua palavra me levantou, o teu Espírito Santo me encorajou e hoje eu estou aqui, meu pai, profetizando a vitória, a cura, a transformação na vida desses irmãos, eu profetizo que o poder do senhor vai levantar essa pessoa da cama, o poder do senhor vai tirar essa pessoa da depressão, da angústia, do medo, oh senhor, em nome de Jesus, traga cura, traga senhor um vigor novo, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no senhor, renovarão as suas forças e eles subirão com asas como águias, em nome de Jesus, meu pai, eu profetizo que essa pessoa vai sentir um renovo, ela vai sentir um ânimo pra trabalhar, pra fazer o que tem que ser feito, pra cumprir a vontade do senhor, em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Meu querido, tome posse da vitória, creia no poder de Deus, não creia em si mesmo, não creia nas suas forças, na sua sabedoria, mas peça ao senhor a sabedoria que vem do alto, porque essa sim vai te ajudar a resolver as pendências da sua vida. Eu já passei por todo tipo de situação ruim, todo tipo de dificuldade, é lógico, sempre tem alguém que sofre mais do que a gente, mas as lutas pra mim era o meu limite, era aquilo que eu pude suportar e Deus também não vai deixar com que você sofra além das suas forças, Deus, ele vai permitir o deserto, mas junto nesse deserto, Deus vai estar com você, te fortalecendo, enviando os anjos dele pra te proteger e Deus, ele vai te sustentar e vai te tirar desse deserto, amém? Então, tome posse da vitória, estou tão feliz por orar com você, por compartilhar a palavra, porque eu também saio daqui renovado e eu desejo que você continue ouvindo as minhas mensagens, que você compartilhe, curta e caso você não saiba, eu também escrevo mensagens no Instagram, no Facebook e eu tenho um site com mensagens específicas pra cada tema. O meu site é pastor Antonio Junior ponto com ponto BR, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Um grande abraço.